Eu coloco um brinco bom, um brinco que seja ouro para não infeccionar e nem inflamar o furo da minha orelha. Vaga é mais ou menos a mesma coisa. Uma vaga aparece ou porque eu tive que batalhar muito para conseguir essa vaga, e a gente sabe o quanto está difícil hoje em dia conseguir uma vaga, ou então porque eu tive um processo doloroso de ter que demitir alguém que não estava bem para abrir essa vaga. O que eu digo para vocês é o seguinte, no recrutamento nós vamos estar fazendo o trabalho mais importante para conseguir as pessoas que primeiro possam e segundo pessoas que tenham vontade própria de fazer um trabalho cada vez melhor. Fazer um trabalho cada vez melhor, se não partir da própria pessoa, vira um esforço de cobrança muito grande do chefe e não pode ser assim a excelência. A excelência tem que ser composta de pessoas que queiram e que possam fazer um trabalho evolutivo.